A Jornal Lutaram ontem à noite a Casa da Música no Porto. Em entrevista exclusiva à RTP, a cantora Lila Downs falou do novo disco intitulado La Cantina, entre Copa e Copa, que se define na fronteira entre o fado e a música mariachi. É um disco que tem canções de muita tristeza do coração de uma mulher que ha tenido muita tristeza em sua vida e necessita chorar um pouco com tequila, com aguardiente e com umas canções que falam de amor e desamor e de vida e de amor. É importante para mim tomar de a música que eu escuto na rádio, na modernidade, que eu escuto também a outros artistas como Caetano Veloso, a Cesaria Alvora ou a Amalia Rodrigues. Eu escuto músicas de diferentes estilos. Finalmento.